Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente aleatório, a doida eu fui tentar escorregar lá, mas a juvenil tem medo de altura, né? Então tipo qualquer coisinha eu já fico com medo, e eu fiquei com medo, olha só como é que é esse escorregador, deu medo? Achei que ele não ia me aguentar não, tá tão velhinho, mas enfim, vocês devem estar estranhando onde é que eu tô, né? Tô num parquinho, o que que eu tô fazendo num parquinho? Então, antes de contar pra vocês o que que vai rolar nesse vídeo, eu vou pedir pra você, se não for inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho pra receber todas as notificações, e me segue aqui, ó, no meu Instagram pra você ficar sabendo de tudo muito antes que aqui no YouTube. Então galera, o que que tá rolando? Tá lá, Ford Ranger, gastei 150 conto pra fazer uma lavação naquela caminheta depois da bosta que eu fiz de metê-la num rio de esterco, né? Tô fedendo a esterco, mas pensa no fedor, tá todo mundo fedendo, tá todo mundo querendo meu couro. E a gente tá aqui no Salto São Francisco, é uma das maiores cachoeiras que tem no Brasil, se eu não me engano é a quinta, eu acho que é a primeira, segunda do Paraná, alguma coisa assim. A gente já teve aqui antes, mas no meu canal não saiu vídeo não, saiu vídeo só no canal do Jonathan. Quem é inscrito dele lá já tá cansado de conhecer esse lugar. Só que como eles estão tudo bravos comigo porque eu enchi a camionete de esterco e deixei todo mundo fedendo a esterco, me deixaram aqui de plantão pra cuidar da brava. É, me deixaram aqui de plantão. Aí tipo, foi todo mundo curtiu o rolê, foi todo mundo... Ah, peraí, deu muito pra se travar, né, Jana? Foi todo mundo curtiu o rolê, foi todo mundo ver a cachoeira e a bonita teve que ficar aqui de castigo. Mas vocês já me conhecem e sabem que eu não vou ficar aqui parada nem a pau. Então olha só, tô aqui com a minha mochila. Temos muitas coisas aqui dentro. Trouxe meu estilingue porque se eles vierem pra cima de mim, dá uns de machão tão fudido. Minha garrafa d'água tem até, ó, tem uma cordinha. Vou encher ela com uma água que eu comprei ali no poço e eu vou meter o pé e vou descer pra trilha, não tô nem aí. Se eu cruzar o Jonathan, os piar, eu vou dar uma estilingada nele se eles me incomodarem. Porque eu não vou ficar aqui plantada. Gente, olha o dia lindo. Imagina como deve estar lindo lá, olhar a cachoeira? E aí, eu vou me deixar aqui de plantão só por causa de um acidente. Foi um acidente. Vocês viram aí no vídeo. Foi um acidente. Eu achei que era barro e era um rio de esterco. Paciência, aconteceu? Não pode fazer nada, né? Mas já resolvi o problema, paguei 150 conto pra lavar essa bendita e aí vamos partir pro vídeo. Vamos ver se a gente encontra eles. É só que eles vão ficar puto porque eu acho que, né, eu posso me perder e eles chegarem aqui antes de mim e a chave da caminheta vai estar comigo. Mas enfim, vamos lá. Segue pro rolê. Dois mil anos depois. Eu tô na trilha, eu vou só tomar um remedinho. Eu botei na caixinha de tic tac, sabe por quê? Peraí. Puta merda. Remédio 1. Puta merda. Agora eu não vou cuspar de volta, eu vou tomar tudo junto. Pega que eu vou pegar o deg. Eu trouxe água, mas remédio a gente só toma com o deg aqui, cê sabe, né? Peraí, galera. Peraí que eu vou tentar posicionar aqui. Nem ia gravar isso pra vocês porque eu sei que vocês ficam me julgando aí no remédio com deg. Peraí, peraí. Mas é que quando o bagulho tá tenso, eu acho que tem quatro. Olha. Toma. Meu deg batizado é bom. Peraí que tem um que não desceu. Peraí. Desceu tudo. Agora eu vou ficar mais esperta pra achar os piá. Porque, mãe, querido... Vou pegar com muito cuidado. Mãe, credo, pra ficar aqui sozinha. Nem a Paula. Estão sonhando que eu ia ficar lá sozinha. Olha que coisa linda, gente. Esse lugar é muito maravilhoso. Olha a marca do pneu. Eles são de mini moto. Uma hora ou outra eu vou encontrar eles. Nem que seja vendo eles aqui de cima lá embaixo. Mas eu vou encontrar. Ah, vou curtir o momento. Já tomei meu remédio pra relaxar. Já tomei meu deg pra ficar esperta. Ou eu tomei o deg pra relaxar e o remédio pra ficar esperta. Ah, já nem me lembro mais. Qual que é pra quê? Mas, enfim. Olha isso aí. Bora, galera. Vou mostrar um pouco da trilha aí pra vocês. Quando eu chegar no final da trilha, eu vou dar de cara com a cachoeira. E aí eu vou mostrar pra vocês o bagulho mais louco que vocês já viram na vida. aqui nesse canal. Porque a cachoeira é insana demais. E eu só espero não me perder. Porque tem dois caminhos. E agora? Eu acho que é pra cá. Salto São Francisco, cachoeira. Olha que barulho no mato. Parece que tem alguma coisa no mato. Porra. Deu medo? Parecia que tinha alguma coisa me seguindo no mato. Vocês ouviram, galera, o barulho? Eu, hein? Ai, cachoeira. Acho que é pra cá. Trilha da mata. Pra lá. Não. Eu quero ir pra... Pra cachoeira. Eu, hein? Que cabreira. Juro pra vocês. Tive presentemente alguém me seguindo naquele mato. Tá fazendo estral, tá fazendo barulho. Eu, hein? Mas nós é mulher de coragem. Bora. A gente chega lá e eu mostro pra vocês. Bom, galera. Estamos chegando aqui na cachoeira. E eu acho que eu tô vendo alguém ali, ó. Eu acho que é o Bobby Jack. Ah, achei eles. Sabia que eles estavam por aqui. Ah, sabia. Puta merda. Puta merda. Vixe. Puta merda. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Mas eu só vi ele. Eu não vi o Jonathan. Pra cá, galera. Pra cá, desce. Lá pra cachoeira. Já vou mostrar a cachoeira pra vocês. Ah. Meu, perdi. Não pego mais. Nossa, eu vi a capa do Bobby Jack. Eu vi a voz dele. São de mini moto. Nunca que eu alcanço. Olha só, galera. Que cachoeira mais top, mais linda do mundo. É lindo demais, né? Olha só. Não, eu tô gravando com meu celular agora pra vocês. Porque a minha GoPro tá dando bug. Não tá dando legal. Eu queria estar com ela na cabeça. Dar uma visão diferente pra vocês. Mas tô gravando com o celular. Mas olha só essa cachoeira, gente. Eu já vim aqui, ó. Nessa pedra. Tem foto lá no meu Instagram. Então não esquece. Vai lá e me segue. Curte essa foto. Acha essa foto lá e me stalkeia. Que eu vou stalkear você também. Então olha só. Que da hora essa cachoeira. Muito linda, né? Só que o problema é que, tipo, ó. Eles foram pra lá, cara. Eu não vou achar nunca o Bobby Jack pra lá. Porque eles vão descer lá embaixo na cachoeira. Eu vou chegar, sabe quando que eu vou chegar lá? Depois de depois de amanhã. Então eu vou fazer o quê? Vou sentido a cachoeira. Que lá de frente pode ser que eu enxergue eles lá embaixo. Então, vamos lá. Tô ficando meia tonta. Não sei se foi o meu deg que eu batizei demais. Tá muito especial. Aquela coquinha. Ou se foi os quatro comprimidos de remédio que eu tomei. Em vez de ter tomado um só, né? Que, tipo... Eu tô até sentindo a presença dos aligienígenas. Que vocês viram, né? Que eu acho que aquilo que tava me seguindo no mato é aligienígena. Que eu acredito muito que aqui tem aligienígena. Que aqui é um dos lugares mais altos que tem, gente. Então, bora pra trilha. Bora ver se eu encontro esses meninos. Porque eu acho que eu só vou ver eles lá. Aqui de cima, lá embaixo. Porque eles foram ao sentido contrário do que eu tô indo. Ao sentido que desce. E eu não vou aguentar descer, não, galera. Eles são de mini moto. Não vou encontrar eles. Nunca. Só na subida. Então vai ser trabalho perdido. Então eu vou ver se a gente consegue enxergar eles daqui de cima mesmo. E eu vou dar umas estilingadas aqui de cima nele. Já pensou? Ah, vai ser da hora. Ai, bicho, filho da puta. Quase picou meu dedo. Urra. Grudou um bicho de mim do nada. Ai, só comigo acontecem essas coisas. Olha aqui, gente. A cachoeira mais aqui de perto. Que top. Olha que linda. Muito linda. Eu vou chegar lá pertinho. Lá, lá, lá pertinho. Pra mostrar pra vocês. Como ela é maravilhosa. Então, segue o vídeo. Toca o vídeo aí, ô. Editor Vagabundo. Fala aí, galera. Olha só, chegamos na cachoeira. Cara, que maravilhosa. Olha só. Pô, vou ver se eu consigo descer aqui, ó. Pra mostrar ela mais ali de pertinho pra vocês. É perigoso pra cacete. Mas, na verdade, eu acho que não vai adiantar muito. Olha lá que um vilão, ó. O galera, achei o Jonathan. Não vou deixar ele me ver. Acho que eu vou tentar meter estilingada nele daqui. Olha lá ele lá, ó. Eu vou tentar passar pro lado de cá. Vou pegar ele na estilingada. Acho que por aqui é mais fácil de eu pular. Tenho que conseguir pular pro lado de lá. Na verdade, eu vou pegar primeiro meu estilingue. Vou cortar umas pedras ali. Vou dar estilingada, né? Gente, eu trouxe tanta coisa aqui nessa mochila. Ai, cacete. Ai, meu Deus. Vem, estilingue do Jan. Ai. Eu até chapinha aqui na minha mochila. Ha, ha, ha. Vou deixar meu cantinho de água aqui também. Galera, eu não tenho pedra. Pedra, mas acho que ali o que não falta é pedra, né? Quer ver eu me matar aqui? Quer ver? Quer ver? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sou muito banana. Vou fazer essas coisas. Eu não posso falar alto. Ele não pode me ver. Olha ele lá, ó. Ah, é. É, porque eu vou te deixar de castigo. Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Vai me deixar de castigo uma pinóia. Vai me deixar de castigo nada. Ah, vai vir aqui gravar vídeo na cachoeira. E vai me deixar lá cuidando do carro no sol. Nem a pau. Vou tentar posicionar o celular aqui. Pra vocês verem. Eu dando estilingada nele. Peraí, galera. Tinha que deixar num lugar que vocês vissem. Ai, como é que eu vou dar estilingada nele? Vou sentar aqui no chão. Aqui, ó. Botar o celular no meio das minhas pernas. Peraí, galera. Vou posicionar aqui. Vou achar uma pedra. Peraí, meu. Vou achar alguma coisa pra dar nele. Aqui não tem pedra, caralho. O que eu vou jogar nele? Tem mato, mas não tem pedra. Ai, galera. Não tem uma pedra aqui. Eu tinha que ter catado pedra lá em cima. Onde que eu vou catar pedra? Ah, eu vou tacar ali um pau mesmo. Não sei se esse pau vai chegar. Acho que esse pau não vai chegar. Ah, eu joguei lá. Acho que não chegou nele. Chegou nem perto. Tinha que ter pelo menos frutas aqui. Não tem mato. Só tem pau aqui. Que caralho. Ele não me viu ainda. Galera, o estilingue não tá dando certo porque eu não catei. Eu não consegui catar a pedra, mas eu vou jogar pau nele. Deixou que caiu da árvore. Aqui, ó. Tá jogadinho. Ele não tá me vendo. Gente, ele tá chegando lá perto do negócio. Ai, esse homem é doido. Nem vou dar estilingada nele aqui porque é até perigoso. Vai que o homem cai lá. Vou esperar ele sair de lá. Ai, cacete. Esses porra. Tem espinhos. Caralho. Meu estilingue tá aqui, ó. Eu precisava de... Eu precisava de pedra. Não tem uma pedra. Não acho pedra. Eu queria tacar pedra nele. Ué, cadê? Ai, meu Deus. O homem sumiu já. Puta que pariu. Será que o cara caiu lá embaixo? Eu não vi barulhinho.